Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um Chavacast, mais um episódio sem vitória na nossa história, até rimô, né, cara? É lamentável. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, estamos aqui no episódio de número 121, e não estou sozinho, né? O Chavante nunca joga sozinho, e comigo, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. Tamo aí. Depois daquele jogo lamentável do Brasil, estamos aí pra cornetar ou acalmar os ânimos. Vamos ver. Que beleza, né, cara? O Brasil que perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro Série D para o Concórdia por 2x1. Lá em Concórdia, né, cara? Não causamos discórdia. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Os gols que sofremos, o gol que nós fizemos. Lucas Maffei foi um dos representantes da torcida do Brasil na arquibancada. Então ele vai nos dar um panorama aí bem legal, até porque, cara, só time grande em pelotas tem transmissão, né? O Brasil não teve, o nosso arquivão teve. É a diferença do tamanho dos clubes, né? Esses campeonatos desvalorizados aí, né, que a gente joga. É. Então, cara, a gente tem que aceitar a nossa pequenez diante do nosso rival. Mas, enfim, antes de a gente começar essa ladai aqui, né, cara? Temos que falar da KTO, nossa parceira há mais de um ano. KTO é que está sempre largando as odds de grandes campeonatos. Do Brasileiro é um Série D. Não, é diferente. A gente sempre divulga as odds da KTO no Twitter, no Instagram, no grupo sanatório Xabacast, ali, né, o pessoal debate um pouquinho. A vitória do Concórdia, se eu não me engano, estava pagando três, eu acho. Então quem jogou pila no Concórdia... O Brasil forrou o bolso ontem, né, da KTO. Tudo ensaiado, né, gurizada? Vocês pensam aí que a gente não está calculando nada disso. E aí, cara, a KTO é aquilo, né? Aposte o que você tiver sobrando aí, né? Não aposte só a moto, seu carro, sua motoca, seu play. Aposte só o que tiver sobrando. E usem com o Bolsa Xabacast. Sua esposa, seu filho, sua filha. É. Não façam nada diferente, assim. Usem só o que tiver sobrando no cofrinho ali, né, cara? Até porque, como eu já falei, a gente não tem transmissão para assistir, não tem onde gastar esse dinheiro, não tem Premiere mais. Então, cara, gaste aí na KTO e faça um dinheiro, né, cara? Importante. Então, aposte a KTO. O cupom Xabacast dá 20% de freebet no primeiro depósito. E é isso. Então, com a gente aí desde então, apostem na KTO. Lucas Maffei, tu estavas presencialmente no estádio Domingos Lima. E o jogo foi no domingo, né? Então, fica aí o trocadilho. É. E o Brasil pegou esse Concórdia que não jogava o Campeonato Brasileiro há quase uma década ou um pouquinho mais. Desde 2013, se eu não me engano. É. Então. E aí, perdemos, né, para o Concórdia. Eu quero saber o que tu achou do primeiro tempo e o segundo tempo também, né? É, eu queria dar um contexto geral, porque era, na verdade, era certo que o Brasil ia perder esse jogo. Porque o Concórdia já não jogava aí há 10 anos. Quando começaram a falar que o Concórdia, a maior parte do time do Concórdia era de jogadores da base deles, ficou mais evidente ainda que o Brasil ia perder. Quando a KTO me solta a odd do Brasil menor do que a do Concórdia, ali estava escrito. Eu não sei como é que a gente caiu nessa pegadinha ainda. Mas é isso aí, né? Eu fui lá presenciar aquele show de horrores no primeiro tempo. Primeiramente, né, falar um pouquinho só da Torcida do Brasil e da recepção lá que o pessoal de Concórdia deu, que foi bem legal. Chamaram a Torcida do Brasil para tomar cerveja. Perguntaram-se se ir a Pelotas. Eu duvido que eles vão ir, né? Mas se ir a Pelotas, depois no jogo da volta vai ser tranquilo, que eles queriam ir. Eles não sabiam nem onde ficava a Pelotas, se você tem ideia. Então, eu duvido que eles vão ir, né? Então, era o evento da cidade ali, aquele jogo. Porque a Concórdia, para quem não conhece, não é uma cidade pequena, assim, né? Ela tem 90 mil pessoas. O estádio, eu acho que não cabe em 2 mil pessoas. Então, devia ter umas mil e pouquinhas, talvez, ontem no estádio. Estava bem cheinhas a arquibancada. É basicamente uma arquibancada onde fica ali a comissão técnica. E acabou o estádio. O resto é tudo arquibancada de carnaval. Naquele padrão que não passaria pelos bombeiros de Pelotas. Porque era uma coisa bem castigada já. Mas, tudo que lá pode, em Pelotas não pode, né? Então, tem tudo isso aí. Aí, a Torcida do Brasil fez aquela festinha de sempre, né? Tinha um pessoal bem empolgado que morava em Chapecó. Lotaram uma vãzinha. Chegaram com álcool na tampa já do cérebro. Uma charanguinha era tudo que a gente precisava. Mais um pessoal que morava na volta ali. Um pessoal de Erechim. Um pessoal de Santa Catarina mesmo. E o pessoal do esquadrão que foi de carro. 10, 11 longas horas de viagem para chegar lá em Concórdia. E foram esses os guerreiros que estavam lá para presenciar esse primeiro tempo horroroso do Brasil. Por um lado, agora vamos ver o que cada um vai achar, né? Por um lado, pensando no copo meio cheio, pode ser que seja positivo. Para o Brasil virar a chave da Copa do Brasil. Ver que, de fato, o Brasil não vai enfrentar o Atlético Mineiro. Talvez nunca mais. Vai saber. E que o Concórdia vai jogar a vida contra o Brasil. Porque os dois times entraram em ritmos completamente diferentes. O Concórdia dando carrinho para salvar a bola de escanteio. Os primeiros 15 minutos de jogo foi uma pressão danada. O Brasil antes de tomar o gol já poderia ter tomado outro gol. O Chicão ficou lá em Minas, onde ele fez o pênalti. Completamente perdido na lateral. Foi o principal alvo do Concórdia durante boa parte do primeiro tempo. Até que ele conseguiu entrar no jogo depois. E chegou, se eu não me engano, chegou o Guilherme Nunes, talvez. Para dar um suporte também ali. Mas foi pavoroso. Pavoroso o primeiro tempo do Brasil. Para você ter ideia, eu acredito que o Concórdia tenha dado uns 5 chutes a gols. Uns 5 chutes a gols. Três desses bem perigosos. E o Brasil finalizou uma bola a gol. Que foi um chute perigoso. Foi um chute do Patrick de fora da área. E o Sidão fez um milagre. Um milagrezinho, comparado aos que ele fez depois. E foi esse o nosso primeiro tempo. A gente não criou mais nada. Não conseguia trocar passe. Não conseguia se defender direito. Era um Deus nos acuda na intermediária. Marcação muito distante. Pelo que dava para ver. Porque a visão do campo também era bem ruim para enxergar. Então o primeiro tempo foi isso aí. No segundo tempo, nos primeiros 5 minutos, o Brasil jogou muito mais do que jogou em todo o meu tempo. A gente perdeu três chances incríveis. Duas boas defesas do Sidão. Um milagre barra um gol inacreditável que o Brasil perdeu. Porque um bate-rebate. A bola sobrou. Eu não vou lembrar quem, mas... Deu uma voadora na bola em cima do Sidão. Dentro do gol, praticamente. No que ele defendeu a bola. A bola escapou para a intermediária. O Concórdia veio no contra-ataque. Pá, pá, pá. Gol do Concórdia. Ali praticamente esgotou o ânimo do Brasil. E aí ficou aquele jogo de troca de passe errada. Que era o que deveria ser o jogo, na verdade. O Brasil era para ter suportado aquela pressão inicial. E o jogo era para ter sido aquela coisa horrorosa que se tornou. Os dois times errando muito passe. Mas o Brasil ainda assim criou mais depois de tomar 2x0. Talvez, pelo Concórdia, ter recuado as linhas e ter abandonado o jogo. Está 2x0 para nós. Vamos deixar eles correm agora, né? Teve chance. O Sidão salvou mais duas ou três bolas facilmente. Aí que eu falei que ou eu vou cornetar. Ou eu vou dar uma tranquilizada, né? Porque o Brasil, apesar de tudo, ainda depois poderia ter, quem sabe, empatado o jogo ou virado. Pela quantidade de chance que teve e pela quantidade de milagre que o Sidão praticou. Mas eu acho que é isso aí, mais ou menos, um panorama geral. O ataque do Brasil lamentável da Silva. Não conseguiu nem fazer parede. Que é um dos elogios que a gente consegue praticar para ele. Não conseguiu fazer nada. O Patrick apagado no primeiro tempo e, mais ou menos, no segundo tempo. Uma nota 6 para o Patrick. O Rafael Souza e o Wellington, né? Me ajuda, Pedro? Isso aí, o Wellington. Um dos dois pontos lamentáveis. Depois entrou o Guri da Base, o Vitor Jesus e o Belé. Aí foi onde o Brasil conseguiu as melhores chances. Mas, principalmente, com o Belé. O Belé ia fazer um gol de DVD. Mas, na finalização, ele finalizou em cima do Sidão. Com uma boa defesa do Sidão. Então, foi as melhores chances do Brasil. Saíram quando os dois pontos vieram do banco. O Amaral, aquele joguinho dele só de marcação e lateral para dentro da área. Que ninguém conseguiu dar nenhuma casquinha. Então, foi completamente inútil a jogada da casquinha. E o Guilherme Nunes, muito mal também. Muito mal. O Chicão foi o principal furo defensivo, né? Então, partida muito abaixo da Chicão. Aí, o lateral esquerdo, o Dumas e o João Marcos. O João Marcos foi expulso. Ninguém entendeu o porquê. Ele fez uma falta. O cara do Concorda tomou o Amarelo e ele foi expulso. Eu não entendi o porquê ele foi expulso. Mas, foi expulso. E o Pitol, praticamente, nos dois chutes a gol do Concorda, tomou dois gols. O primeiro gol, com certeza, ele não teve culpa. Porque o Chicão ficou olhando o cruzamento da intermediária. E o cara, nas costas dele, dominou e chutou. Ela queima a roupa. E o segundo gol estava longe para ver se teve culpa ou não. Mas foi praticamente dois chutes a gol, dois gols. Eu acho que é um resumo geral do Brasil. Foi mais ou menos isso aí. Agora, a ver se o Brasil vai ter essas alterações aí. Eu acho que o Belé já pode começar de titular, por exemplo. O Márcio Jornal, eu acredito que seja uma volta natural. O que é o time titular, né? Assim, que ele ser liberado pelo departamento médico. Meio campo, eu não sei se a gente tem muito o que mexer. Porque quando entra o... Esqueci o nome dele. Denis Germano. O Germano, isso. O Germano. Nossa, o Germano não tem condições. Eu não sei, o Rogério insiste porque ele está ali sentado com aquela cara de pena. Daí o Rogério, tá, vai lá, vamos ver. Mas entrou ontem também, não fez nada. Então, não sei se tem quem mexer no meio campo, né? Mas eu acho que isso aí, no panorama geral, a gente precisa reforçar o ataque. A gente precisa de alguém para ser titular e da Silva ir para o banco. A gente precisa de um lateral direito, de ofício, né? O Chicão já viu que vai comprometer ali. E, por certo, precisaria de mais um ponto e de mais um meia. Pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o time do Brasil, jogando com foco, porque o Brasil, acho que entrou desligado ontem, principalmente, é mais time. Deu para ver que era mais time que o Concordia. Mas, a partir do momento que o Brasil acordou, já era. Já tinha acabado o jogo. Então, não dá para acontecer o que aconteceu, né? Pois é, meu amigo. Cara, essa estreia aí fora de casa, eu confesso que eu não tinha muita noção. E, sem transmissão com imagens, eu fiquei menos empolgado ainda, porque, sei lá, cara, é difícil acompanhar pelo radinho. Não que eu... Eu sempre gostei de acompanhar pelo rádio, né? Mas, depois de um tempo, a gente fica desacostumado, né, cara? E eu achei interessante, porque, inclusive, até para divulgar rapidamente, o pessoal da revista Z publicou o Guia da Série D. Eu mandei os dados sobre o Brasil lá. Bem legal o trabalho, é colaborativo. E tem uma menina lá que escreveu sobre o Concordia, e ela gravou um vídeo lá no Instagram dela, comentando que o Brasil é um time de nome, antes do jogo, né? Foi um vídeo pré-jogo. Então, isso só reforça o que o Mafê comentou. Não é uma cidade pequena, é um estádio ali que estava com bom público, né? Devia estar acima da média, não sei. Não, em relação à capacidade do estádio, ele estava lotado. Olha aí. Então, cara, realmente era um jogo que era muito importante, tem muitos jovens. Esse rapaz é que fez dois gols na gente, é emprestado pelo Novo Horizontino. Ele tem 21 anos, se eu não me engano. Então, realmente, um time bastante jovem. O Sidão ali é a referência, né? Deve ser o maior salário, enfim. É o cara que... Inclusive, ele gravou um vídeo chamando a torcida para prestigiar. Ah, o Concórdia não é um clube de tradição, ele é bem jovem. Foi fundado há pouco tempo. Então, cara, é o pior time para se enfrentar, eu acho, nesses cenários. É um Concórdia da vida que entende ali. Os jogadores também devem entender. Por mais que o Brasil seja um clube quebrado, para times como o Concórdia, cidades como o Concórdia, o Brasil passou seis anos na Série B, leva mais nome, querendo ou não, né? Eu acho isso legal. Só que aí, nesses confrontos, acaba nos dificultando um pouquinho, porque o pessoal entra apilhado. E tem a questão da dificuldade com o elenco. O Chicão, claramente, não tem como jogar 90 minutos, especialmente na lateral direita. Então, cara, a gente tem problemas. Nosso ataque não faz muitos gols. Nosso goleador não pode jogar, que é o Marcio Jonathan. O da Silva não está no bom. O da Silva não está no bom momento, desde que chegou. Desde que nasceu. Então, cara, tudo isso, cara, são dificuldades, né? E aí, os caras estão jogando em casa, conhecem o gramado, conhecem o estádio. Enfim, era um jogo realmente bastante perigoso. Era um jogo perigoso, mas o estádio, assim, não dava condições. Não, eu digo de conhecer, sabe? Muito jogo no gauchão aí que foi, sim, de conhecer, sim. Mas, com certeza, tem muito jogo de gauchão, por exemplo, que foi muito pior, assim. Inclusive, abaixada, né? É, nem precisamos ir longe, né, cara? Então, cara, era um jogo, assim, que, olhando depois que aconteceu, o resultado até, sei lá, esperado, né? Mas, como o Lucas falou, o Brasil teve chances, para variar não aproveitou muito, então... Cara, agora que eu estou vendo, o Claudinei fez gol ao 6 no primeiro tempo e ao 6 no segundo. E ao 6 no segundo, aham? O que é isso, cara? Não, foi assim, começou o segundo tempo e o Brasil em cima, perdeu três chances. Três chances, claro, assim. O empate ali mudava a cara do jogo, né? No contra-ataque da terceira chance, tanto é que a gente estava conversando no sanatório lá, o pessoal perguntando, ei, a gente melhorou mesmo? E aí o Brasil quase fez o gol, botei no grupo, quase fizemos agora. E mandei a mensagem, o cara chegou lá no outro lado do campo com a bola e gol deles. A zica é impressionante. A zica é impressionante, causou discórdia na gente. E, cara, a gente vê que, cara, a Série D, qualquer campeonato é outra disputa, né? A gente saiu de uma Copa do Brasil empolgado, o Rogério já tinha alertado que os níveis de concentração, de foco, essas coisas todas... Não, não vai ser nunca, nunca, não tem como comparar. E aí, cara, a gente vê um Caxias que, tá certo, fez bastante grana com as rescisões e tal, perdeu jogadores e fez dinheiro com isso, só que aí já perdeu para o São José Ense, cara, e aí tu já fica, meu Deus, o Novo Hamburgo tomou três para o Camboriú, cara. Eu nem conheci o São José Ense, eu achei que tinha escrito errado até o nome. É, esse também é outro clube super novo aqui, quase em Curitiba, na cidade do aeroporto. E o Aimoré empatou em casa com o Ercílio Luz, cara. Então, cara, é um campeonato, é uma fase de grupos, assim, tenebrosa. Hoje é impossível cravar quem vai classificar e quem não vai, acho que tá muito aberto, mas com certeza a nossa vida passa aí pelo próximo jogo contra o São José Ense. Eu falo isso porque eu sou um pouco pessimista, né, porque depois a gente pega o Novo Hamburgo fora e depois o Caxias fora e depois o Emoré em casa. Então a gente tem um mini gauchão depois disso. E provavelmente com portões fechados, né, contra o Emoré e contra o São José Ense. É, exato. Então, cara, é um mini gauchão, a gente sabe muito bem como é que são esses jogos. Não existe jogo fácil, ainda mais quando é entre clube gaúcho, é sempre um horror. Então, assim, se a gente não conseguir fazer três pontos nesse São José Ense, a coisa vai ficar, na minha opinião, já fica bastante feia, assim, porque... Não, com certeza, tem que somar pontos. É, e a gente, cara, a gente teve azar também, porque as primeiras quatro rodadas a gente joga uma em casa. E essa em casa com o portão fechado. Ah, e a quinta também, né? E a quinta com o portão fechado em casa. Então, velho, assim, se a gente não fizer um mínimo de pontuação agora, por mais que matematicamente seja possível, por mais que matematicamente seja possível pontuar pra classificar depois, aí entra a pressão, entra a crítica da torcida. Cara, aí muda totalmente o ambiente. Então, eu acho que esse jogo próximo, ele vai ser fundamental aí pra definir o que a gente vai fazer. E contratações, eu não tô com muita esperança de que cheguem muitas. E mesmo se chegarem agora, até o cara jogar, até tá apto, pode levar um tempo e é muito curtinho, né, cara? A última rodada, deixa eu ver aqui, é 22 de julho, cara. É muito rápido. É muito rápido. Então, se não for agora, a última rodada é 22 de julho. Nossa, tem meio ano, quem não passar de fase tem meio ano fechado de novo. É, é. Então, cara, é seguida, velho. E dependendo da pontuação, tu já sabe que não classifica mais e já acabou o ano também. Então, cara, é muito difícil. É um campeonato muito difícil. Porque, cara, eu quero chegar nos matas, né? Porque depois que chegou nos matas, cara, aí a loteria começa. Mas até chegar lá, é muito complicado. E esses resultados da primeira rodada aí, que os gaúchos se deram mal, o Aimoré apontou, mas foi em casa, não considera um resultado muito bom. Só mostra que não vai ser fácil, cara. Principalmente o Caxias. O Caxias, claro, perdeu muita gente. Mas perder pro São José Ense me surpreendeu um pouquinho. Então já me deixa com um pouco mais de medo pro próximo domingo aí, na Baixada. E o dia a gente chama de Rogério, cara, é que eu ia falar dele. O Rogério deu uma declaração. É, exatamente. Como é que foi isso aí, cara? Tá bem pertinho? É, na verdade, é até engraçado, né? Nós tava esperando pra abrir o portão, porque a polícia conseguiu que a gente ficasse esperando eles abrirem o portão, como se fosse acontecer alguma coisa, né? Aí a gente tava esperando abrir o portão, quando o Rogério vem vindo em direção à torcida, toda a torcida volta pra arquibancada. E aí o pessoal começa a cantar e tal, quando ele vem se aproximando. E aí ele olha pra torcida, levanta um dedo, o pessoal sai cantando. Ele faz outro sinal assim com o dedo, só espera um pouquinho assim, ele falou. Todo mundo ficou em silêncio pra ouvir ele falar. Todo mundo em silêncio. Aí ele falou que ia agradecer o pessoal que foi lá, né? Que o jogador não for lá, porque ele tava muito chateado. Mas é bom que ele estivesse chateado lá, agradeceu de novo e que o Brasil vai dar a volta por cima. Ele já comentou isso daí em coletiva sobre o grupo como reage, né? E eu gosto disso, assim, porque ele comentou lá, depois que o Brasil perdeu pro Atlético Mineiro no Mineirão, todo mundo, assim, de certa forma ficou satisfeito pelo jogo, tava vivo pro jogo de volta. Aí ele comentou na coletiva que, cara, no vestiário não teve essa, assim, não teve tapinha nas costas, valeu, valeu, coisa boa. Tava todo mundo puto com o resultado da derrota. E eu gosto disso, cara. Então, achei legal aí a atitude do Rogério. Achei engraçado. É, cara, é que o Rogério tem 452 jogos, e contando com a camisa do Brasil, né? Fora os acessos e tudo mais. Então, ele tem muito respeito, né? Ele mandou ali baixar a bola ali pra ouvir a conversa, e foi respeitado. Acho legal. Então, cara, eu fico feliz, assim, eu confio plenamente no grupo do Brasil, nessa questão, assim, de querer ganhar. Não tenho a mínima preocupação com isso. A preocupação é normal, se tem condições de vencer os jogos, se tem condições de superar o adversário, que aí é esporte, né? A preocupação é técnica, né? É, porque aí entrava o esporte, que aí não dá pra definir nada antes. Então, mas assim, se os caras vão correr, se os caras compraram a ideia do Rogério, você não tem a mínima dúvida. Inclusive, o Patrick deu uma entrevista pra Rádio Guaíba, se eu não me engano, acho que foi a Guaíba. Ele comentou que o Rogério devolveu a ele a vontade de jogar bola, que o Rogério trabalha com eles até fora do campo de jogo. No dia a dia. No dia a dia. Então, cara, o Rogério, ele... Pra quem gosta de comparações, tem gente que vai me matar agora, né? Mas dizem que o Galego era assim com os caras também, né? Ele era meio... Eu acho que o Rogério não é paisão. Eu não sei por que te matar, porque são os dois maiores... É, não, mas... Os dois maiores... É, que às vezes... Treinadores que já treinaram o Brasil e talvez os nomes da história no Brasil. É, e aí... O Galego era meio paisão. Não sei se o Rogério é meio paisão, mas acho que ele é um cara presente, assim, que ele... Ele... Sei lá, passa confiança pros caras. Se tu jogar, se tu trabalhar bem, tu vai jogar comigo. Acho que é mais ou menos nessa pegada, assim. Não sei como é que são as conversas. Eu gostaria muito de saber. Mas que funciona, funciona. Então, assim... O San Joseense vai ter um jogo... A gente fala... Eu falei que eu tô com um pouco de medo desse jogo agora, no próximo domingo. Mas o San Joseense tem que ir com medo mesmo com o estádio vazio. O Brasil vai jogar em casa e vai jogar pra... Pra pegar eles, cara. Não tem jeito. E aí, se a gente conseguir vencer, já equilibra bastante as coisas. Porque aí... O Caxias pega o Concórdia. Isso é engraçado isso daí, né? Inverter os adversários. Vamos ver como é que o Caxias joga lá. O Aymoré pega o Camboriú fora. Talvez não pontue. Quero ver se o Novo Hamburgo fora também. Aí, se o Novo Hamburgo inventa de perder... Já fica uma situação complicadinha. Porque, cara, são poucas rodadas, cara. Então, é... Realmente... É muito... É um tiro muito curto. Então, o Brasil precisa pontuar nesse jogo, cara. Precisa pontuar de qualquer jeito. E eu quero ver se o Rogério já vai escalar o... É tão mini-galchão que é curto, né? Então, todo jogo tem que... É, cara. É todo jogo, cara. O pensamento é o mesmo. É... Não, e, cara... E empate aqui conta muito, eu acho, nessa fase aqui de grupo também. Porque tu tá pontuando, cara. Então... Mas a gente tem que vencer esse próximo jogo. Eu quero ver se o Rogério vai escalar o... O Tony, né? Isso. Na lateral direita. E... E provavelmente vai ter que escalar o Gutierrez ali na zaga. Não sei. Já que o... O João Marcos foi expulso. Não sei se o Marcos e o Jonathan vai ter condições. Vamos ver. Acho que a gente vai com algumas mudanças aí pra... Pra esse jogo vai precisar ir com mudanças. Momento Ladaia do Xavacast. Tem um momento Ladaia aqui no Xavacast, mas acho que nem tem Ladaia pra gente debater aqui. Teve alguma Ladaia na excursão aí, cara? Excursão não, né? Tive de carro, né? Ladaia? Teve o Pix lá da cerveja, né, cara? É, momento Ladaia. Essa é boa, né? Por que que tu atravessa o rio, Uruguai no caso, né? Pra passar pra Santa Catarina. E lá é permitido beber, né? É outro país lá, será? É. Não, é tipo a legislação norte-americana, né? Cada estado tem as suas leis. É um absurdo, né? Não, é inacreditável, cara. Imagina se o Brasil ir pagando com Pix na Copa. A felicidade da galera. Não, isso aí é outra coisa de se elogiar. Pô, o pessoal se puxa na Copa. Seis reais um pedação de pizza ou um cachorro-quente. Cachorro-quente é aquele pãozinho de leite, sabe? Sim. Tu vai lá na padaria gaúcha lá e compra. Mas, bom, de qualidade, né? Humilde, seis pila é um bom preço, né? Sim, sim. Aí eu acho que era seis ou oito a cerveja, né? E três por vinte. E oito reais um copão de refri também. Então é preço bom, assim, não é abusivo. Sim, tá de acordo com tudo aí. Ah, tá louco. O Brasil ia ter... Se tivesse essa Copa aí, ia até ter dificuldade de servir todo mundo. Porque ia ser muita gente e não ia ter estoque suficiente, com certeza. Com certeza. Inveja, né, cara? Inveja. Mas, né, a gente espera que um dia os pesos tenham os mesmos pesos e a gente consiga vender. Porque, cara, mesmo que a pessoa que tá nos ouvindo não concorde com bebida alcoólica e futebol, que acontece, faz parte, né? Cada um tem sua opinião. Então, basicamente, não funciona, né? Porque o pré-jogo do Brasil, a curiosada só falta tomar banho de chuveiro com cerveja, né, cara? E eu falo por mim também, então... O Brasil só perde nessa conta aí, né? Não ganha. Inveja eu tive do pessoal de Chapecó ontem. Salve se tiver alguém deles nos ouvindo, né? Mas os homens chegaram e... Esse sim tava em outro país, ó, Pedro. Cara, e eu tenho inveja disso porque eu morei ali pertinho de Chapecó e o Brasil nunca jogou ali pertinho, cara. Pô, dava pra ver a felicidade no olhar dos caras. É, é. Porque, cara, se o Brasil não estiver jogando com a Chapecoense ali, não tem muito jogo ali pra ir. Então, tem que viajar mais... O Erechim também não fica tão longe. Não, o Erechim é pertinho. É, é. Então, tipo... Mas aí, infelizmente, a gente não tá na mesma divisão, né? Então, a gente tem que aproveitar esses jogos aí, cara. Eu acredito na alegria deles lá. Eu estaria nessa... Nessa excursão se eu morasse ali pertinho. Daria pra ir de ônibus, inclusive. Nem precisava pegar a excursão. Pegava o... O pessoal da Pelotense chamou um deles pra entrevistar. Aí perguntaram de onde eles eram e tal. Um deles falou que foi de Pelotas. E o cara tinha chego recém de Chapecó. Quantos tempos de viagem? Ah, oito horas. Tinha dado uma hora, eu acho. É, o tempo passa diferente. O tempo é relativo, né? Dependendo da situação. Nossa, que bom, cara. Eu vi pela cobertura que o Lucas Maffei fez no Instagram. Quem não segue perdeu, porque tava bem legal. Agora acabou, né? Infelizmente. É, agora já é. E, cara, muito legal. O pessoal tava feliz mesmo, né, cara? Porque é difícil viajar pra acompanhar o Brasil. Difícil ir a Pelotas. Principalmente quem mora muito longe. Então, cara, é chance de ouro, né, velho? Talvez seja o único jogo em 2013 que eles vão ver. Tinha gente que fazia 20 anos que não morava mais em Pelotas. É. É duro, né? Porra. Mas faz parte. A gente tem que ir embora de Pelotas muitas vezes. E aí tu sabe que tu ia jogo do Brasil fora, tu vai perder o jogo, né? Tua felicidade é estar ali naquele movimento. É. Mas pelo menos tinha cachorro quente, tinha cerveja. Não, e tinha uma chanaguinha, né? Os caras levaram os batuques. Pois é, cara. A polícia não queria deixar entrar. Não, um batuque já transforma. A polícia não queria deixar entrar e eles foram entrar. Não, não, é só isso aqui, é só isso aqui. E entrar. É, cara, é que a polícia de lá nem deve estar muito acostumada, né? Muito bom isso aí. É, a barra. A barra do galo. Porra, mas qualquer... A primeira pergunta deles era se a gente era inter ou grêmio. As partes, né, cara? Todo mundo tem barra agora, né? Que maravilha. Eles conseguiram brigar entre si. Esqueci de contar esse detalhe porque quase deu briga entre a torcida do Concórdia por conta das faixas. Mas tiveram que tirar as faixas da tela porque estava atrapalhando a visão do pessoal. Olha. E aí aconteceu esse murmurinho, né? Momento Ladaia lá na arquibancada deles. Quase saiu no soco. Que maravilha, né? E eu concordo que é treinado pelo Itamar Chuli, né? Então fica aí o registro também. Exatamente. Ele já estava ano passado, quando eles foram, acho que terceiro. Acho que foi em terceiro porque eles classificaram para a CRD através dessa campanha. Então, cara, o Concórdia vai pagar o pato quando jogar em pelotas, que vai ser na última rodada. Espero que o Brasil não vá precisando de pontuação para classificar. Ou também sim, né? Fico dividido porque se o Brasil tiver, tipo, chegar com chance de classificar na última rodada, não é tão ruim também. Eu acho que assinaria agora. Está deslotado, faz uma promoçãozinha ali. Promoçãozinha, né? 180 reais. Não, tranquilo. Mais 12 de taxa no site. Está tranquilo. Nada que... Cara, 180... Qualquer um tem na gaveta perdido. Nada que... Nada que faça falta no nosso dia a dia. Mas é isso, então, Lucas Maffei. Esse episódio aqui poderia ser mais animado, né? Mas a discórdia foi causada pela derrota. Mas faz parte do Xavacast é isso, né? Enquanto o Xavacast não acabar, o Brasil não vai ter dias de glória novamente. Vai ter só breves suspiros. É. Porque, cara, é só... O nosso ouvinte pode raciocinar aí. A gente começou em 2018, em dezembro. Depois da remontada do Rogério. Então, não conta. E de lá para cá, são dois rebaixamentos nacionais. E derrota, atrás de derrota. É duro, cara. O Xavacast é uma zica. Mas é isso, então, Lucas Maffei. Muito obrigado pela cobertura. Os vídeos estavam muito bons. Eu que agradeço a oportunidade. Que beleza. E o São Joséense que vai pagar o pato, né, cara? Vai pagar o pato. Já que o galo a gente não conseguiu fazer uma cumba bem feita, né? Pegar no urubu. Vai ter que ser com o pato do São José. A gente está com um problema com galos aí, né? Espero que nenhum outro clube da Série D tenha galo como mascote. A gente quer não enfrentar o Santa Cruz também. É, é verdade. Deixa eu ver o São Joséense aqui. Se tem mascote. Qualquer mascote. Cara, não tem. Eu acho que não vai ter. Que é merda, hein? São Joséense. Os caras já erraram o nome do time. É. E é um clube... Cara, não é que não tenha. É que no guia não está, né? Mas eu vou dar uma olhada ainda. Cara, esse pai é lobo, hein? Eu acho que eu vi no Instagram deles, cara. É um lobo. Não, é um... Olha aí. Tem um tigre aqui também. Clube Atlético São Joséense muda nome para São José Atlético Clube. Ah, aqui tem comentários, ó. O orgulho em ser lobo desde a terceira divisão do Paranaense. Então, pode se preparar, agorizada. A gente pega um clube azul e amarelo que é lobo na próxima rodada. Estreante na Série D. Tem tudo para ser um jogo agradabilíssimo, né? Então, eu ia dizer, vá ao estádio, mas nem isso vamos poder fazer. Cara, então, pelo amor de Deus, vamos ver como é que... Como é que... Que eles têm 12 atletas? Ah, não, não. Eles contrataram 11 jogadores e tinham mais 12. Mas mesmo assim, um elenco pequenininho, hein? Nossa. Então, cara... Vamos... Ah, inclusive o São Joséense, eles classificaram, pegaram a última vaga para as mata-matas do estadual aqui do Paraná e perderam para o Atlético Paranaense, mas aí, né? Não vou julgar, mas levaram duas pauladas. E eles têm um Thiago Primão aqui no elenco. Esse nome aqui... Esses nomes assim me assustam, né? Potenciais goleadores aí contra nós. Mas, enfim, fica aí. Esse jogo vai ser brabo, hein? Esse jogo vai ser brabo. Vai. Todo céu. É isso. Todos. Então é isso, Lucas. Muito obrigado. Até a próxima gurizada. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Nego! O Nego!